Segundo lugar aqui, temos preço, ele vai dar lance, né? Vocês podem visualizar que o software, se você tiver o preço, o valor mínimo ali, com o melhor lance, não sendo o mínimo do concorrente, ele vai sempre estar em primeiro, vai sempre procurar estar em primeiro. Deixa eu ver o que está acabando. Nenhum, nenhum, praticamente aqui. Então, aqui, ó, segundo lugar, vou reduzir aqui um pouquinho, pessoal. Aqui, não vou mexer, não. Não vê se tem outro segundo, não, porque se eu fizer a conta aqui, não vai adiantar a redução. É, não dá para mexer nesses mais não, pessoal. Esse aqui eu acho que dá. Não, também não dá. Olha a classificação de novo, pessoal. Você vê, tem 41 pro... Até agora que eu não me lembro, 40 e poucos fornecedores, 29 fornecedores, loucura total. Ó, terminou mais um. Nós vamos... Acredito que perder esse aqui, porque ele está em empate aqui. Pode ser que ele dê a vantagem para a gente, né? Não sei. Vamos aguardar. 77. Não tem o que fazer. Ainda para reduzir aqui. Ele está fazendo desempate, ó. O sistema está fazendo desempate. Ó, ganhamos esse. Ganhamos mais um. Esse aqui está encerrando ainda, fazendo desempate, ó. Esse aqui não tem o que fazer. Ó, acabou. Esse aqui arrematamos. Acabou esse, acabou esse, acabou esse. Outra, acabou esse. Acabou esse, está acabando tudo, ó. Estamos arrematando bastante itens aqui, né? Ó o tempo, zerou. Pronto. Arrematado, arrematado. Dois vezes. Abrindo mais itens. Ué, que estranho, pessoal. O tempo, né? Esse aqui, vamos ver. Vamos fazer as contas, já. Vamos fazer as contas. Esse aqui, né? Ver se tem como reduzir. Acredito que estamos no limite. Limite, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse aqui dá. Esses dois não tem o que fazer, pessoal. Esses dois, gente. Eu achei estranho que voltou algumas coisas aqui, né? Parece. Entendi. Acabando isso aqui, pessoal. Mais um arremate. Acabou. Arrematamos o item 66. 110 itens aberto. Vamos fazer contas. 83. Vamos fazer a conta desse, do 82. Vamos voltar a primeira, né? Todos em primeiro, ó. Fazer a conta do 83. Mas já o 83, já deu... É, o 83 já deu o nosso limite. Não precisa nem fazer conta. Vamos pegar e fazer do 90. 90. 83. Também não consigo. 85. Consigo. 85 está em... Pessoal, uma coisa eu posso dizer para vocês. Se eu não estivesse usando o software, eu estava complicado nessa disputa. Porque não dá conta, tá? É muitos itens. Vamos ver. 85. Agora vai. 87. 87 também dá. Eu estaria ficando dando um lance. Coisa que o robô faz para mim. Por que que eu vou me matar se eu tenho uma ferramenta que faz isso? Hoje, gente. Como eu disse, tem que trabalhar com a cabeça, né? Vamos usar o segundo, 80 e 40. 83 não podemos fazer nada. Deixa eu pegar a conta de novo. Não tem que fazer nada. Não dá para fazer nada. 78 dá? 78 dá. 78 dá. 78 dá. 80 dá. 80 dá. E aqui. Vem dá. Vamos ver onde mais. Segundo, quarto. 82. Não dá. 83 não dá. 86. 86 dá. ver se dá. É tudo em primeiro. 69 itens. Falta 22. Aqui não dá para reduzir. Isso aqui também não. Vocês não dão para reduzir não. Não dá para reduzir não, pessoal. É loucura. Pois não conseguir entregar, não adianta. Então, é uma tensão que vocês precisam ter na hora da disputa. E se dá. Se ele tivesse me passado os valores corretos, pessoal, eu não estava me matando assim. Ih, será que aqui ele não deu? Acho que aqui ele não deu. Ah, deu sim. Está aqui. Esse aqui 90. Não tem o que eu fazer. Esse também não. Não tem o que fazer. Acabar mais um aqui. Zero lanço, pessoal. Meu Deus. Opa. Vamos ver aqui que mexeu algo aqui, pessoal. Ah, não. Está certo. Esse não temos o que fazer. Esse não temos o que fazer. Aqui, ó. Entrou aqui, ó. 11,20. Aqui dá para fazer. E esse outro aqui, vamos ver. Vamos ver. Esse tem mais aqui que estamos em segundo. Não. Tudo primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Só esses dois que não tem o que fazer. O resto, tudo primeiro. Duas horas, pessoal. Temos mais 22 itens para a disputa. Acabou. Arrematamos mais esse. Arrematamos mais esse. E agora tem um monte que a gente vai arrematar. Acredito que a gente faça mais de 50% o arremate dessa disputa de 7 milhões e meio. Está certo? Vocês viram que de 7 milhões e meio, se fizer a redução aqui... Vamos fazer uma redução. Eu, se eu não me engano, é 7,302. 7,302, ó. 7,302,000. 7,302,000. 70% menos. Dá 2,2 milhões, pessoal. 2,2 milhões. A gente arrematar provavelmente 50%. Arrematar 1 milhão desse pregão. Loucura, né? Vamos ver esse aqui. Tem o que fazer? Hum, esse aqui tem. Tem sim. 18,11. Mais que a gente está em segundo. Esse aqui não tem o que fazer. Mas arrematando... Ó, terminou mais um. Com valores que fique bom para o cliente. Preço que ele consiga cumprir. Opa, tem uma aqui que estamos em segundo, mas não tem o que fazer mais, ó. Já empatou. Empatou. Esse aqui, vamos ver. Também não tem o que fazer, pessoal. Doação chega, né? Depois não conseguir entregar. Cansativo, né? Pessoal, o que eu falo para vocês na hora de precificar o trabalho de vocês. Quando vocês passam para atuar no pregão do cliente, vocês têm que pensar se o pregão de um item só, de um item só, um pregão mais rápido, pregão com 131 itens, você tem que pensar o tempo que pode demorar, ainda mais se é na disputa aberta. Se ele é aberto, é chato, ele é mais rápido, disputa aberta. Vocês viram que começar o pregão, acho que foi 10 horas, não me lembro, provavelmente termina às 3 horas da tarde, só que para você cadastrar é muito complexo, o cadastramento é muito demorado, a equação, então você tem que pensar tudo isso. E aquele cliente que você passar um valor e ele achar que é caro, que não vale a pena, não atenda, esse cliente vai tirar problema. E todo o recebimento, pessoal, antecipado. Você entendeu? Porque você traz um resultado legal, você fez seu trabalho para o cliente. E depois, se você não recebe, olha só, se somar o tempo que eu estou nesse pregão, dá mais de um dia inteiro, um dia inteiro num pregão, onde eu não analisei. Nesse caso aqui, a doutora Priscila analisou e separou toda a documentação. Eu só cadastrei e estou participando da disputa. Mesmo assim, vai dar mais de um dia de atuação nessa disputa. Estão acabando todos esses itens que estão em iminência. Não sei porque já não começam os outros, só falta querer dar um pause agora, né, pessoal? Mas não adianta. Olha só, eu não estou vendo, mas estou com o braço cruzado, só acompanhando. O primeiro vai acabar, o segundo, que nós estamos em segundo? Não, estamos ganhando. Mas tem provavelmente algum empate, que depois o sistema desempata. Acabou. Encerrado, olha. Deixa eu baixar um pouco a câmera para vocês visualizarem. Aqui, olha, os braços cruzados. E vamos acompanhar o pregão acabar, né? Tudo configurado, esses itens que estão aí. Nós estamos em primeiro em todos eles. E voltando à parte de consultoria, isso aqui é um cliente de consultoria. É uma parceria que eu tenho eu, a doutora Priscila, onde eu atendo clientes dela nessa parte. Nós vamos ter que repensar, no caso meu e dela, do contrato. Por quê? Os valores que foram passados para atuar em cada pregão desses foram valores como se fosse até 10 itens, né? Numa disputa e não. 130. Isso aí toma muito tempo. E de tomar tanto tempo. Isso tem os... Você tem que pensar em tudo isso na hora de precificar. Claro. Claro, se você está começando, os preços são... Podem ser mais baixos, mas você tem que pensar assim. Não importa se você está começando agora ou se tem anos de experiência como agente. O mais importante é o resultado que você traz para o seu cliente. Isso conta muito. Então, você tem que pensar nas horas de atuação. Quantas horas eu fiquei nesse pregão? X horas. Qual o valor financeiro que eu trouxe para o cliente? Ah, mas é um registro de preço, não vai pedir. Se vai pedir ou não, não é problema seu. Atuando como consultor não é problema seu. O problema é do seu cliente. No caso aqui, eu não estou cobrando uma porcentagem. Estou cobrando somente uma atuação, porque essa negociação provavelmente é do Dr. Priscila que tem com ele. Entendeu? Não sei se a pregoeira não dá sequência em todos aí, o restante, né? Olha, o item 85, nós estamos em segundo. Não tem o que eu fazer também. Vamos ver se aqui que estamos em segundo, o que está acontecendo. Já dá para fazer o cálculo. Entrar aqui, vamos fazer a redução, né? Esse aqui, esse outro aqui, aí esse não tem o que fazer, pessoal. Esse aqui já está no limite. Esse aqui também não tem o que fazer. Esse aqui também não tem o que fazer. Esse aqui também não tem o que fazer. E esse aqui não tem o que fazer. Né, pessoal? Preço é preço, né? Não existe loucura. Esse aqui vai acabar agora, ó. Vamos ficar na segunda, tá bom? Esse acabou, ó. Acabou. Esse aqui vai acabar também na segunda, ó. Vamos fazer loucura, né? Aí depois esse aqui, também na segunda, ó. Esse pessoal dá o lance, depois é tudo desclassificado, ó. Também esse aqui, segundo lugar, ó. Estávamos vencendo tudo isso, pessoal. Mas não vou fazer loucura, não. Acabou. Agora esse também, segundo, ó. Vamos ver se tem mensagem do chat. Ó, acabou. 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 Aqui em cima, não tinha nem visto o segundo lugar. Aqui também, ó. Acabou. Agora esse aqui. Também em segundo. Nessa leva ficando tudo em segundo. Ah, já estamos no nosso limite. Não adianta reduzir mais. Acabou, pessoal. Agora vem esse aqui. Segundo também, aquele ali. Aqui primeiro, primeiro. Olha, deram o lance, pessoal. É, para acabar, né? Agora eu queria saber por que o pregoeiro não abriu os outros itens, pessoal. Já que foi até o 109. É, não tem mensagem dizendo nada aqui. Vamos ver os itens encerrados. Como que estão? Então, vamos lá. Vamos fazer conta enquanto isso. Vamos lá daqui. 9, 9 mais 9, 9, 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36. 36 mais 9, 45, é isso? 45. 46 itens. 46 itens até agora. E olha só. Já reduziram o nosso limite. Aqui dá para reduzir um pouco mais, ó. E olha só. Deixa eu ver se não dá para reduzir. E esse não dá. 47, acho que eu disse para vocês, né? 47. Se for 47, falta 13 para mim. 13 não, né? Eu queria chegar em 65, pelo menos 50%. Mas quando não tem preço, é isso mesmo. Não tem o que fazer, né? Então, esse aqui vai acabar. Aqui, pessoal. Quando está em amarelo, provavelmente é o empate, né? Aí eles vão fazer toda essa correção. Aqui, pessoal. Quando está em amarelo, provavelmente é o empate. Aqui, ó. Terminando agora, o sistema deve fazer um desempate aqui. Ó, terminou também. Aqui também, nesse caso, ó. Deve fazer, ó. Nós estamos em segundo. Não vou mexer. Deixa, deixa desse jeito mesmo. Zerou, acabou também, ó. Por que que o pregoeiro não começou os outros itens? Será, hein? Aqui estamos no limite. O que que vai dar isso aí? Eu não acredito o pregoeiro se ele for parar agora, pessoal. Quero ver como que eu vou fazer, que eu tenho a live agora às 15 horas e já é 14h17. Olha, já não, ainda não está na disputa. Opa, o pregoeiro abriu mais... Mais 10, 11 itens, né? Já entrando... Tem um ali que está eminência, ainda é o 104. É, chegamos no limite também do item 2. Do item 2, não. Do 104. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. É só acompanhar agora. Vocês estão podendo acompanhar que itens que o preço reduziu muito, abaixo de 70%, a gente não arrematou. A gente parou porque fica inviável a entrega. A entrega do produto honrar com os compromissos. Ainda mais com o mercado oscilando bastante em todos os segmentos, né? Mesmo não entrando na eminência, para eu ganhar tempo, eu já vou calcular os mínimos que eu posso fazer aqui. 18 e 31. Tá, esse aqui. Tá, esse aqui. Tá, esse aqui. Pessoal, já configurei aqui todo ele com os valores que o cliente passou o mínimo e agora é deixar a ferramenta de trabalhar. Todos estão na fase de aberto. Faltam mais... É 120? 11 itens. E já vou ter que arrumar aqui a live, pessoal, que vai começar daqui a pouco. Então, provavelmente, eu fico com a live e o pregão ao mesmo tempo. Só que eu vou ter que tirar a minha imagem e câmera, viu, pessoal? Porque eu uso imagem e câmera extra que eu estou usando para gravar. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Esse até aqui, tudo configurado. Não vou reduzir mais que isso. Então, aqui é o limite mesmo. É só deixar atuando a ferramenta. Olha, vai começar na eminência. Mais dois minutinhos e começa na eminência. E pau na máquina. Pau na mula, né? Que agora é live. Você vê, pessoal? Quando a gente já configura os valores, igual eu fiz agora, o que acontece? Agora não tem que eu mexer mais. É só acompanhar. Não tem mais nada que fazer. Olha lá, pessoal. Aqui, na verdade, eu posso reduzir um pouco aqui. Não sei se vai mexer muito para ficar em primeiro. Mas vamos ver o que vai dar. Mesmo assim, não estamos. Deixa acabar. Estamos na segunda. Deixa ele finalizar. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Vou aproveitar agora. Vou deixar já configurar todos os itens. Para eu não ter que fazer isso depois. Eu não tenho que fazer porque a live está aí, né? Então, vamos lá. Aqui. Beleza. Aí. 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 E aí. Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui pessoal, tirei a câmera, agora vocês não vão me ver mais, mas só para mostrar a finalização, que eu começo a live no outro computador agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto